Choro da cor no meu nike Ela vem na minha casa mais torte Mano me passa pendrive Fumo desse tipo com tanto beat no meu drive Cê quer minha bass? Mano, cê quer ser eu Fale pro Lampo, cê anda apareceu Não gosto de santo, mano, eu sou ateu Eu deixo X9, se não esqueceu Choro da cor no meu nike Ela vem na minha casa mais torte Mano, me passa pendrive Fumo do tipo com tanto beat no meu drive Cê quer minha bass? Mano, cê quer ser eu Fale pro Lampo, cê anda apareceu Não gosto de santo, mano, eu sou ateu Chaco, cê é o que eu Que fico de graça, do bloc Sendo fracão, mas não fode Ei, twist, meus locks Minha pele com a beira que é foda Não consigo prever sozinho, mas de bote Ligando que exato é a morte Meus drag crescendo até a morte Mas a gente secreto, olha os meu corte Então olha pra mim Tava limpando sangue do meu jeito Chamo o plano atrás, eu dou o Prime Man Dou o dinheiro e me sinto sozinho Baby, me liga, eu me sinto sozinho Não me liga mais tá tarde Tô quase entrando no olho e ele arde Tô muito torto, isso veio de Marte Fico chapado pra fazer minha arte Minha légua é grande que nem meu nariz Chave estilosa, parece uma 3 Me deixe, me deixe, faz ou insist Comprando passagem com cash do fit Comprando cigarro, comprando meus kits Comprando a bombinha, eu tenho bronquete Funcionado, me deixe no gelo Toque camisinha onde eu quero no pelo Branco chato, se tu quer ter meu cabelo Moria preta, eu me sinto modelo Cê sabe que eu tô sempre online Com o início da track tem uma fã de line Baby, me liga porque eu tô online Com o suave, go up to fine Choro da cor do meu night Tô fumando de 1 e me sentindo leve Ela me faz bem, eu me sinto na neve Tô me ganhando dinheiro, me sentindo now and never E me de uma chance, mano, we say now or never Choro da cor do meu night Sozinho no quarto, eu também sentindo sharks Dinheiro porque vendo minhas partes Começo a ver que eu tô fazendo feats Tô ganhando dinheiro em torno do suicide Toda gente, mano, você vai levar um sidekick Me sentou no desenho animado Nós dois se beijando no canal da Niki Somos um no botão, tipo uma de pique Sharks é um body, mano, eu tô tipo Rikki Eu sou um body cai, mano, eu sou Rigby Sou bloco, mano, eu vou play tipo rugby Então não tenta mexer com a minha bi Choro na caixa e eu me sinto thirsty Atrás dos recursos, me sinto no Rusty Vou ver se não importa o que custe Eu vou te estompar se continuar tipo shit White noise 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 Eu não sou ateu Eu deixo as profs e não esqueceu Chore da cor do meu like Ela vem na minha casa no Instagram Me passa o pendrive Você quer me abrir? Você quer ser meu? Eu não sou ateu Eu não sou ateu